Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo E hoje pessoal, eu queria mostrar para vocês mais um aquário dos inscritos Mas primeiramente eu queria agradecer aos 3 mil inscritos aqui do nosso canal E também eu queria agradecer, dar um beijão, um abraço Nos familiares do Christian, que ele falou Familiares, amigos que estarão assistindo este vídeo agora Eu espero que vocês gostem da minha avaliação E vamos lá É um aquário de 90 litros, acho que 92 litros Que ele cria quínguos Então, bora para o vídeo E depois vamos falar um pouquinho mais sobre este aquário Fala povo aí do canal do U, amante do aquarismo, tudo bem com vocês? Bom, aqui é meu aquário Eu estou aqui para vocês avaliarem aqui o meu aquário, tudo bem? Bom, como vocês já devem ter visto, aqui eu tenho 5 quínguos E dois dojos E um ali, já toca É, o outro já não sei lá, acho que ele sempre tem um substrato, beleza? Bom, eu alimento ele de manhã bem cedo E no fim da noite E aqui eu tenho um filtro HBL 802 Da Samsung Esse aquário tem 94 litros E o pH Eu sempre deixo em 7.5, 7.4, por aí E eu já tive duas desovas Aqui dentro desse aquário Só que eu perdi as duas Eu não consegui salvar nenhum peixe Porque eu não tinha canto para colocar E a temperatura do aquário está aí em 30 graus Logo, logo eu vou comprar um termostato aí para deixar a temperatura em 26 graus Bom, enquanto amônia e nitrato Acho que é assim que se fala, nitrato, nitrito Não sei, vocês me corrigem aí Eu nunca fiz o teste Porque eu não estou com o dinheiro suficiente para comprar Mas logo estarei comprando, hein? Beleza? E eu alimento eles com a ração Goldfish, Nutricon Crescimento E os dois dojos eu alimento da Poitara Essa aqui, ó Essas duas rações aqui eu alimento com eles Essa E essa aqui Pessoal, esse é o vídeo Vocês abalhem aí Tchau, tchau E foi isso aí Ah, mas antes Aqui é um compreensor de ar Como vocês já devem ter visto Aqui é um compreensor de ar E é isso Falou e tchau, tchau Então, gente Espero que vocês tenham gostado do aquário Certo? Mas Um pouquinho A situação está um pouquinho crítica Vamos dizer assim Tá? Como vocês podem ver Tem muito químio Para pouca água Certo? O aquário dele tem 92 litros E Tem 5 químios Seria o recomendado Seria o recomendado Um aquário de 120 litros Para um casal Então Você pode observar Que está Um pouquinho lotado Certo? A filtragem está ótima Tá? Tá? Eu te recomendaria um aquário de 200 a 150 litros Com essa quantidade de químios Tá? A filtragem está ótima Beleza? Mas você pode melhorar um pouquinho mais Colocando um filtrozinho interno Tá? Porque os químios sujam muito Então você precisa ter uma água limpa Tá? Para o seu peixinho Ficar saudável E ter Uma grande expectativa de vida Tá? Então para ele viver bastante tempo É Você não tem o termostato Tá? Como você falou Que a sua temperatura Fica sempre em 30 graus Mas Em dias Frios Tá? Em noites Que geralmente A temperatura baixa Seria recomendado um termostato Por quê? Porque o termostato Ele não ajuda só a aquecer a água Tá? Porque muita gente fala Ah, eu moro numa cidade quente Para que eu vou querer um termostato O termostato A principal função dele Não é só aquecer a água Tá? Ele aquece a água sim Mas a principal função dele É Facilitar a sua vida E Melhorar a vida do peixe Por quê? Ele estabiliza Ele ajuda a estabilizar A temperatura do aquário Por exemplo Tá? Você coloca um aquecedor Porque ele só aquece Tá? Você quer deixar a 28 graus Você tem que ligar na tomada Ficar esperando lá na frente do aquário Por um longo período Dependendo da temperatura que você quer Você desliga a tomada Ele abaixa Isso é um saco Tá? Então Existe Quedas bruscas de temperatura E isso pode ser prejudicial Para o seu peixe Por quê? Quedas bruscas de temperatura Afetam o sistema imunológico do peixe Abaixam o sistema imunológico do peixe E o que acontece? Eles ficam mais favoráveis a pegar doenças E se não tratar Eles podem Acabar Adoecer E até falecer Tá? Então como você falou Que a sua temperatura da água Sempre fica em 30 graus O recomendado Você seria utilizar os dois sisteminhas Um ajudando o outro Por quê? Você coloca o sisteminha de Refrigeração do aquário Coloca umas ventoinha lá Ventoinha lá Tá? Para refrescar o aquário Diminuir a temperatura Você coloca o termostato para aquecer Então você vai ter uma Uma regulagem fina Tá? Então se você quiser deixar 28 graus Você liga o A ventoinha para resfriar E o termostato Porque a temperatura vai abaixar E o termostato vai aquecer Então os dois Combinam muito Então você vai ter uma regulagem fina Porque Quem só tem o termostato O que vai acontecer? Vai colocar em 28 graus E ele pode subir Tá? Então É sempre importante Você estar utilizando Esses dois tipos De equipamentos Juntos Tá? Para Ajudar no seu aquário A alimentação Como podemos ver aí Acho que é da Nutricon É ótimo Tá? É Uma dica pessoal É Para você Até mesmo para o Christian Tá? Eu acho que é assim que eu amo Não sei É Tenta variar um pouquinho a alimentação Tá? Faz aquele patê Que o Thiago Prado ensinou Né? Que tem bastante Vitaminas Para o seu peixe crescer ainda mais Tá? É E galera A minha nota Seis e meio Não Vou pensar bem aqui Vamos ter argumentos Né? Ponto positivo O aquário está bonito Tá? Os peixes estão saudáveis Tá? A filtragem está ótima Tá? Mas pode melhorar um pouquinho mais É Tem bastante oxigenação Tá? Tem bastante circulação de água Isso é muito bom Tá? Para o quingo O quingo está bonito Saudável Mas em breve os quingos vão crescer Eles vão ficar grandes E não vai ter mais espaço Neste aquário Então eu te recomendo o aquário de 150 litros para cima Ou 200 que é o recomendado Tá? Pontos negativos, né? Porque tudo Não é Flores Tá? É O ponto negativo Que o aquário É pequeno Tá? Para os peixes E Ele pode Um pouquinho Me desculpem galera Estou enrolando para cacete Você pode Dar uma diversidade de alimentos Tá? Você pode fazer o patê Fazer um pouquinho Da gema do ovo Tá? Que é a proteína Então os quingos são os ovíparos Ovíparos Então eles comem de tudo Mas eles tem preferências A hábitos herbívoros Tá? Então eles gostam de uma florzinha Faz o seguinte Compra Aquelas elódias Ou você pode até ter Quando você for podar Se você tiver Ou compra A dois reais Baratinho E coloca lá no aquário Porque eles vão comer E isso é muito bom para eles Tá? Então minha nota final É sete e meio Porque Você está de parabéns Tá? Está faltando termostato Está faltando sistema de refrigeração Mas eu dou sete e meio Para você Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva aqui no nosso canal E é isso galera Tchau, tchau Galera Eu vim passar aqui no final do vídeo Para mostrar para vocês Um aviso Que quem quiser participar do Do nosso curso de aquarismo Para você ser melhor no aquarismo É só falar aqui nos comentários Do nosso canal Por apenas dois reais Você faz o curso completo E você também pode tirar Duvida online Comigo Tá? Ao vivo Na verdade E você concorre a vários sorteios Aqui no nosso canal Tá? Então é só comentar aqui embaixo Eu não quero participar do curso E é isso galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí